Eu quero dizer que é uma sensação enorme estar aqui e suceder essa apresentação maravilhosa que nós tivemos, que é produto dos Encontros Costeiros. Então, nós vamos apresentar a música Canto Milde para Dom Jaime. E agradeço a Taualpa por ser o meu avalista nessa apresentação. Muito obrigado, parceiro velho. Música Dom Jaime Música 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 Música